Olá, amigos, e bem-vindos a mais um vídeo. Olá, meus amigos, e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar para você das 5 melhores séries de livros para aprender inglês. Ficou curioso? Quer saber? Então, vamos começar. Então, é claro que existem muito mais do que 5 séries de livros, mas, como eu sempre digo, eu preciso fazer, limitar, fazer uma lista. Não posso ficar falando de um milhão de livros aqui. Eu escolhi algumas que eu acho legal, que tem uma linguagem legal para você aprender inglês, uma linguagem mais fácil aí. Espero que vocês curtam estas séries. E você pode encontrar esses livros tanto no Kindle, que seria o aplicativo para ler livros digitais da Amazon, se você não sabe o que é, procura aí no Google, que você vai entender como é que funciona. Até porque eu vou falar muito da versão digital desses livros aqui, porque é mais barato. Ou você pode encontrar também alguns desses livros em uma loja que vende livros usados, e isso é comum, ou talvez na biblioteca da faculdade onde você estuda, ou na faculdade onde o seu irmão, o seu irmão, o seu filho, a sua filha estuda, você vai lá e pede para achar determinado livro para você, certo? Então, o primeiro é o Penguin Readers. O que é o Penguin Readers? O Penguin Readers é uma série de livros feita para pessoas que estão aprendendo inglês. Você encontra esses livros em livrarias, eles custam na faixa de R$35 a R$40. Eu acho, às vezes, que é um pouco caro, mas enfim, eles estão disponíveis em torno de R$4 a R$8 no Amazon. Vai lá no Amazon.com e procura Penguin Readers, como está escrito aqui, e aí você vai ver que tem vários livros dessa série, mostra o nível e tudo mais. Você compra e vai ler eles no Kindle, que é gratuito, funciona em qualquer celular. Número 2 é a série A to Z Mysteries. É uma série de mistérios para crianças, ela já é bem antiga, e ela foi considerada uma das séries de leitura mais fácil para as crianças. Então, é bem legal, porque tem uma história interessante e é uma leitura fácil. Então, você está aprendendo inglês, é bem legal. Por que eu gosto de livros de criança, muitas vezes? Porque você começa a aprender aquele vocabulário que você não tem mais como adquirir tendo a experiência, através da experiência. Você só pode adquirir através da leitura ou de um filme, enfim. Então, você consegue viver aqueles momentos ali que você não vai conseguir viver em inglês mais, porque você não é mais criança. Você vai poder aprender muito do vocabulário, como as crianças se comunicam e vai até entender depois, quando vem filmes e coisa e tal. Esse livro custa na faixa de 5 dólares no Amazon, de novo, né? A versão digital dele, então é só procurar lá por esse nome. Eu vou deixar os nomes dos livros todos aqui embaixo na descrição desse vídeo para que vocês possam copiar e colar lá na busca de um Amazon, e aí vocês já vão ver. Mas ele custa na faixa de 5 dólares. E veja bem, às vezes quando eu falo o valor do livro, não vai achando na sua cabeça que você vai comprar 30 livros de 5 dólares. Não é isso. Um livro de 5 dólares dá para você estudar dois meses. Então, porque às vezes os livros são, de certa forma, longos, então você vai estudar, vai aprender muita coisa, bastante vocabulário, novas frases e tudo mais, fazer anotações. Mas você não precisa gastar 5 dólares por mês, até porque você não vai conseguir ler um desses livros por mês. Talvez até consiga, tomara que consiga, né? Se conseguir, ótimo. A intenção não é você simplesmente tentar ler ele correndo, e sim utilizar como material de prática e estudo. Número 3 é a série de livros que conta a história de Junie B. Jones. É uma criancinha de 5 anos, tem um baby brother, né? Que é um irmão nenê. Então você fala baby brother, que é seu irmão mais novo, né? Então ela conta a história dela no colégio, sobre os medos que ela tem, as aventuras que ela participa e ela vive com os pais. Então tem toda essa história, como eu falei, vocabulário de criança, de colégio, de coisas que a gente não pôde experimentar vivendo o inglês, e sim temos que experimentar através da leitura ou de filmes para aprender esse tipo de vocabulário. Então é uma série de livros bem famosa nos Estados Unidos e super legal para você ler. E talvez quando você aprender mais, ou já sabe, você pode ler para o seu filho, se você quiser ter um filho bilingue. Que legal, né? Ela também custa na faixa de 5 dólares no Amazon, como eu falei. Então você vai lá e aí você vai achar a versão digital desse livro para Kindle. Número 4 é Diary of a Wimpy Kid, que é o Diário de um Banana, que é bem conhecido aqui no Brasil. Ele conta a história de um jovem, né? Enfrentando as dificuldades ali para se encaixar nas mudanças que ele tem na escola e tudo mais. É uma série bem legal, até porque já é conhecida aqui. Se você talvez já tenha esse livro em português, você pode ler em português e depois ler em inglês. Vai ficar melhor para você entender, né? Porque você já vai saber mais ou menos do que se trata a história. Ela custa por volta de 8 dólares na Amazon, para ler no Kindle, né? Versão digital. E como eu falei, né? Lembra que você não tem que comprar um livro toda hora. É um livro e depois você vai comprar outro, porque vai servir como material de prática e estudo. Você não precisa ler uma única vez. Você vai ler várias vezes para rever suas anotações e tudo mais. Número 5 é a série chamada Middle School, que fala de um estudante de 6ª série, aí eu acho que é o 6th grade. O Middle School é entre a 5ª e 6ª até o 8º ou 9º ano. Não é esse meio da vida escolar aí. E mostra todas as dificuldades que ele enfrenta na escola, os amores, bullying e etc. Então é também, mais uma vez, um vocabulário bem legal de se aprender. É uma leitura fácil também. Claro, né? Se você está começando lá do zerão mesmo, eu não indico você ler esses livros. E sim começar com textos mais básicos, como aqueles que eu indico no meu guia, que tem aqui para você fazer o download aqui na descrição. Mas se você já tem um determinado conhecimento e aí já conhece algumas frases, mais vocabulário, você pode começar a tentar ler livros um pouquinho mais avançados. All right, my friends! Espero que vocês tenham curtido essa lista de séries de livros. Espero que vocês possam ler alguns deles. Lembre-se que eu falei bastante aqui da versão digital, né, desses livros. Esse último que eu disse custa entre 6 e 8 dólares na Amazon. Eu falo bastante disso porque é o jeito mais fácil de conseguir esses livros. Principalmente para aquela série da Penguin, o Penguin Readers. Você pode procurar em loja de livros usados, porque eu já vi isso nesse tipo de loja. E já vi também em biblioteca, né, na biblioteca onde eu estudava. Então, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixem aí seus comentários se vocês já conhecem alguma dessas séries de livros. E, claro, inscrevam-se no canal. Thank you very much for watching. And I'll see you next class. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho